Graças a Deus se encontra preso, graças também ao desembarcador Cabra Marcho, retado de Porto Ferreira, que pediu a prisão do Vanderlei. E graças a Deus ele se encontra na cadeia, agora falta só os culpados e os ajudantes, quem ajudou o Vanderlei a matar a Lucilene. Câmaras de segurança mostrou naquele momento, nem dos críticos da Lucilene dentro do hotel, não chegou a pegar nítido, porque a Lucilene estava presa no hotel, ela não conseguiu sair dentro do hotel, manteve ela presa, ela esteve presa e todos os indícios que o Vanderlei matou a Lucilene. Por isso que a prisão dele foi decretada e tanta gente falar aqui no canal Adriana Araújo, senão o Vanderlei estava solto até hoje. Senão o Vanderlei estava solto até hoje, por isso que é importantíssimo o seu like, o seu comentário e que você também compartilha nas suas redes sociais todos os vídeos do canal Adriana Araújo, que está sempre, todo dia, falando do caso da Lucilene que ainda não foi resolvido. O Vanderlei está preso, agora falta a condenação dele definitiva, a prisão dele ser decretada definitivamente, porque ele se encontra preso, mas a qualquer momento o Vanderlei pode ser solto, por isso que tem que ter o julgamento final. Ter o julgamento de instrução desse mês, dia 5 e dia 6 teve a instrução, ainda foi recolhido os depoimentos da Gisele Favato, da Márcia Ferrari, para avaliar no processo, que vai estar em andamento o processo ainda, ainda vai ter o julgamento final do Vanderlei. Que pena que vocês dariam, galera, para o Vanderlei? Que pena que vocês dariam? Vocês dariam 30 anos, 50 anos, 100 anos? Qual a pena máxima que vocês dariam para o Vanderlei? Porque ele merece a pena máxima, pelo que ele fez com a Lucilene, de forma que foi encontrada a Lucilene no mínimo, aí ele tem que pegar uma pena máxima, uma pena severa. Se você se concordar comigo, ele merece pegar a pena máxima, coloca aí nos comentários, e que pena que vocês dariam para o Vanderlei? Comente também, se vocês dariam 30 anos, 40 anos, 50 anos, qual a pena que vocês dariam para o Vanderlei? É importantíssimo a sua interação, o seu apoio no cano da Adriana Araújo, deixando os comentários, está certo? Que todos os dias a gente vai estar aqui falando do caso da Lucilene. Doa a quem doer, goste quem não quiser gostar, mas eu vou estar sempre falando do caso da Lucilene, apoiando a família da Lucilene, está certo? A Dona Luísa, a Márcia e a Gisele, que nunca desistiu do caso, do caso da sua tia, da Gisele, do caso da sua irmã, da Márcia, e a Dona Luísa que nunca desistiu. E a Dona Luísa sempre confirma e fala, foi o Vanderlei quem matou a minha filha. A Dona Luísa sempre falou, sempre falou e fala que foi o Vanderlei quem matou a Lucilene. Será que a Elane sabia? Será que a Elane participou? O que vocês acham, galera? É importantíssimo a sua opinião. Vocês acreditam que a Elane participou da morte da Lucilene? Qual a sua opinião? Vocês acham que o Rangel também participou da morte da Lucilene? É importantíssimo. A gente vai estar sempre, todo dia aqui, falando do caso da Lucilene. A gente sempre falou, todos os dias, do caso da Lucilene aqui no canal Adriana Araújo. Por isso que o Vanderlei foi preso. Por isso que o Vanderlei foi preso. Foi feita a diferença de tanta gente falar, de outros canais também falar sempre do caso da Lucilene. E a gente viu aí o resultado da divulgação do nosso trabalho, da divulgação do nosso trabalho do caso da Lucilene. Do caso da Lucilene. Vocês veem aí a diferença. O Vanderlei já preso, graças também a esse desembargador Cabramacho, que colocou o Vanderlei na cadeia. Agora falta só o julgamento final. Tá certo? E que ele disse que nunca teve relacionamento com a Lucilene. Sempre teve. Inclusive tem os áudios e as mensagens. Em que ele falha, Tô cegando, meu bebê. Tô cegando. Nas mensagens. Ele mostra as mensagens de celular. Ele sempre negou que não tinha relacionamento com a Lucilene. E sempre foi comprovado no celular de alerta nas mensagens. Que ele tinha relacionamento com a Lucilene. E não de sócio. Tá certo? Galera, dê sua opinião abaixo. O que vocês acham? Se vocês acham que a Lucilene sabia ou não. Deixe nos comentários abaixo. Se vocês acham qual pena que o Vanderlei merece. Deixe aí nos comentários de 50 anos, 100 anos. Qual pena que vocês dariam? Comente abaixo que é importantíssimo. Tá certo? Se inscreva. Deixe seu like. É importantíssimo para o canal Adriano Araújo. Tá certo? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto. E misturado. Valeu aquele abraço.